A polícia descobre o desmanche clandestino de veículos na Grande São Paulo. Segundo os agentes, esse imóvel aí possuía até um moderno sistema de câmeras de segurança e mais, isolamento acústico e até uma rota de fuga. Cinco pessoas foram presas balançar. Peças e mais peças acumuladas em uma casa. Tudo foi encontrado pelos policiais da Delegacia Especializada em Investigações Criminais de São Bernardo do Campo. Nós conseguimos, na semana passada, chegar um imóvel suspeito, onde tínhamos a informação preliminar de que ali os veículos eram desmontados e as peças então revendidas, principalmente pela internet. No local, os agentes encontraram várias peças de veículos já desmanchados, além também de equipamentos utilizados para cometer os crimes, como bloqueadores de sinal, câmeras de monitoramento, além de rádios comunicadores. É outro detalhe que chamou a nossa atenção é que todo aquele aparato de segurança, vamos dizer assim, que os criminosos mantinham naquele imóvel, eles também tinham um plano B, um plano de fuga. Então, caso falhasse, caso a polícia entrasse, eles teriam tempo de fugir pelo telhado através de uma corda e que, se não soubesse antes, seria difícil capturá-los posteriormente. As paredes do imóvel também tinham isolamento acústico para evitar que os vizinhos percebessem o que acontecia ali. Cinco homens estavam no local e foram presos. Alguém percebeu, mas é importante que a polícia foi até lá, comandante. Exatamente. Você vê, um dia nós chegaremos num momento onde a pessoa que colocou o isolamento acústico poderia fazer uma denúncia, sabe? Porque o que se coloca no isolamento acústico para fazer numa oficina mecânica? Não tem sentido, né? Então, a participação da população, William, pode ajudar muito um dia a polícia. E continua, aliás, fazendo... Você pode continuar fazendo as suas denúncias através do 190 ou do 181, o seu nome será mantido no mais absoluto sigilo.